Imagens noturnas de Ipirapora na Gerais, seus encantos naturais, cortesias, céle-animações Gratidão, sua visita ao meu perfil Dá pra ver hoje aqui, ó O alinhamento da lua com a estrela Cortesias, céle-animações Gratidão, sua visita ao meu perfil Giro de 360 graus Gratidão, sua visita ao meu perfil Porto, Benjamim, Guimarães Gratidão, sua visita ao meu perfil Gratidão, sua visita ao meu perfil